E na aula de hoje eu vou te ensinar um lindo bordão, uma linda introdução do amado Batista. Quer aprender e quer saber qual é essa introdução? Fica comigo nessa aula, vamos que vamos e solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez. E hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical pra você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo o teclacenter.com.br E confira instrumentos musicais novos e usados aí pra vocês. E os instrumentos usados pessoal também com garantia. Beleza? E aí Se inscreva no canal. 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 Veja como fica bem perfeito. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E finaliza. Beleza? Mais uma vez agora a mão direita bem devagar, tá? Vamos lá? E aí 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 Fechou? Bem passo a passo Agora eu vou acrescentar acorde, tá? Aqui como fundo musical, eu coloquei nesse timbre aqui Um som de piano elétrico, tá? Eu tenho uma basezinha na mão esquerda pra fazer os acordes E o primeiro acorde do início da música é Lá maior, tá? Vamos lá? 3, Z Ré Acorde Ré maior Mi maior agora Lá maior E Mi De novo E termine Lá Fechou? Simples assim, tá pessoal? Bom, vamos acrescentar agora ritmo, né? Pra ver como é que fica com o ritmo Vamos lá? 3, Z Cuidadinha Fim de novo E termina Fechou? Bom, essa seria a velocidade normal para a música, tá? Vou fazer mais devagar para você acompanhar, tá? A velocidade aqui, o ritmo está aqui, um ritmo de 8 bits, velocidade 96, tá? A bateria. E vamos lá, vamos baixar a batida. Bom, vamos colocar bem devagar, tá? Velocidade agora 80, para vocês acompanharem. Vamos lá? 3 e... Virada. Tchau, tchau. Esse com certeza é um lindo bordão da música do amado Batista, beleza pessoal? E depois é claro, volte a velocidade que é 96 e faça novamente o exercício e aplique isso, treine bastante para chegar na velocidade padrão e fazer isso aqui. Tchau, tchau. E é isso aí. Você finaliza, treina bastante para chegar nisso aqui e você vai executar esse lindo bordão do amado Batista. Gente, se vocês gostaram da aula, dê o seu joinha, dê o seu like, tá? Contribua com a nossa aula dando o seu like, compartilha, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações e deixa o teu comentário. Aulas segundas, quartas e sextas, sempre 8 horas da noite. Se inscreve também no meu canal gratuito do Telegram, link aqui embaixo na descrição. E se você quer aprender muito mais, ter muito mais conteúdos, o meu curso completo está aqui embaixo, o link na descrição. Qualquer dúvida, meu WhatsApp sempre está aparecendo durante a aula. E se você quer adquirir ritmo para teclado, não se esqueça, ritmos, valores super acessíveis, tá? Para todos os tipos de teclado. Entre em contato comigo pelo WhatsApp e adquira também o seu pacote de ritmos aí para o seu teclado. Não perde a oportunidade, fechou? Então, gente, vou deixar algumas aulas aqui interessantes passando para vocês aqui. Assistam, muito importante. Fico por aqui, um abraço do professor Evandro Nunes, nos vemos nas nossas próximas aulas e dicas. Tchau, tchau!